Seu Zequinha, toda a família, o Jônia, essa gente boa também que se compreende aqui. O irmão Luiz. É, o irmão Luiz. Eu quero agradecer a todos pela maneira tão gentil que nós nos enviamos aqui nessa sala da casa. O meu abraço, o meu muito obrigado a todos. E bom, eu com o Mora, eu brinco um pouquinho, né, em festinhas de casa, e o irmão Luiz, o irmão Luiz, o irmão Luiz, o irmão Luiz. E bom, eu com o Mora, eu com o Mora, eu com o Mora, eu com o Mora. E bom, eu com o Mora, eu com o Mora, eu com o Mora, eu com o Mora. Seu batalho tenta meia Quando a filha de casa Na bolúvia do paisano E eu deixei o meu esperança Me coloco apaixonado E um dia se despediu Ela tem sido meu mal Hoje em dia quero Seu batalho tenta me alivar Ele batiu era de noite E que essa uniu a regi Foi ao círculo de canto Foi vazia, muito frio Faz ao cheiro, faz lá o barco Chorou, tudo perdido Hoje em dia vai vivo Seu batalho estava vazio A margem ficou com ele Da praça ficou saudade Saudade da sua amiga Seu batalho de idade De noite o pobre rapaz Sem pergunta, caçanhola E chora que o dia será Seu batalho de vento joga E chora que o dia será Seu batalho de vento joga Atenção Atenção O que é que o batalho de vento joga E na festa O que é que o batalho de vento joga O que é que o batalho de vento joga O amanhã eu aqui estou de novo, foi a saudade que me ouviu ao voltar Quem foi criado pelos braços de seu corpo, em outro canto nunca pode adotar Por que me fale a razão que eu fui embora, que aquele rei nunca vai voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com o outro mora, sabe eu pensar que não tá tudo a ter que ir O amanhã eu aqui estou de novo, foi a saudade que eu fui embora, que aquele rei nunca vai voltar Em vez ao alto, a linda luta, a lua cheia, que o fim da morte, o meu cérebro companheiro Ao pôr doente dessa trola que se encheia, eu canto a água que não pode oferecer Hoje eu queijo uma iluminação que eu fui embora, que o fluxo é um desastre Hoje eu porque se temgebom, quando eu vivo e encontro um desastre O meu destino é a maquião ver fé, eu sei que ela Bernardo Eu não consigo contar de outra mulher Enquanto eu passo no lugar que ela morava Eu não me importo de jogar mais na janela Lembro-me da tarde que ela sempre me olhava Que as horas velhas que eu passei Lauda do céu